E você, que tal curtir o cantor potiguar Pedrinho Mendes cantando uma música de Gilberto Gil no meio da Feira das Rocas aqui em Natal, hein? Bom, essa viagem musical deu vida ao novo clipe de Pedrinho que está completando 36 anos de carreira. Seu Francisco ainda lembra do dia em que a rotina da Feira das Rocas em Natal foi quebrada pelo som do reggae. Foi um negócio muito diferente, né? Todo mundo parava para ver, porque ninguém nunca viu música dentro da Feira e mais um reggae. E olha o seu Francisco aí, virou celebridade numa cena da vida real. E não foi o único. As cores, sabores, aromas e o vai vem da Feira serviram de cenário para a gravação do mais novo trabalho do cantor e compositor Pedro Mendes. O artista potiguar participou de um clipe com uma canção que fala sobre um homem com fome. Por isso mesmo, a Feira tinha tudo a ver com a letra da música, escrita em inglês pelo cantor Gilberto Gil na época do exílio em Londres. A gente gravou dentro da Feira porque no texto do Gilberto Gil, em inglês, For a Hungry Man, ele diz que para um homem faminto a única coisa é a comida. Você vem pegar seus mantimentos de frutas, de hortifrutos grangeiros, de carnes, enfim, né? A Feira é um lugar onde você se abastece para não ter fome. Pedro Mendes é um dos grandes nomes da música potiguar. É dele a autoria de Linda Baby, considerada o hino não oficial de Natal. Linda Baby, baby linda, volte sempre aqui. O clipe do artista foi gravado pelo Som Sem Plugs, um projeto criado para divulgar a música dos artistas do Rio Grande do Norte. E tudo que é produzido pelo projeto vem parar nesse portal, na internet. Aqui, além de curtir os trabalhos produzidos, ainda dá para a gente conhecer um pouco mais sobre a história de cada artista. Chega até um público que muitas vezes não tinha nem o conhecimento da carreira deles, do trabalho, né? Então, assim, é uma ótima oportunidade de a gente estar mostrando a qualidade e a pluralidade, né? A diversidade da música é feita aqui. Ótima noite pra você e até amanhã!